Chegamos na loja de doce, vamos entrar e comprar alguns doces diferentes pra gente experimentar. Gente, olha aqui, tem vários chicletes aqui, eu acho que esse aqui é um chiclete. Ai meu Deus, tô derrubando. Isso aqui é um... sabe aquelas gummies de balinha, assim, gummy mesmo, com chocolate? Não sei, olha isso, esse aqui é gummy com chocolate. Vamos levar pra provar? Vamos, gente, a gente tá aqui numa loja e tamo pegando tudo pra experimentar. Isso é o quê? Ah, eu já provei isso. Já fiz um vídeo, já provei. Ah, bufosa? Sim, você vai ficar sem provar. Vou levar pra mim, então. Você vai levar pra você? Gente, eu adoro óleo. Da outra vez que eu vim aqui, gente, eu comprei um negócio desse, então não vou comprar dessa vez. Gente, eu já vim aqui nessa loja na primeira vez que eu vim aqui em Londres, e a gente fez um vídeo experimentando doces de Londres, eu vou deixar aqui na descrição, então você vai lá assistir depois. Aqui tem uns doces de Harry Potter. Ai, olha aqui, da última vez eu comprei isso aqui, e eu ganhei uma carta que eu não queria, então eu vou tentar levar de ovo, gente. Vamos levar dois? Será que eu vou conseguir? Tá, calma. Cada uma vai ter uma carta. Eu adoro Skittles, e tipo, tem uns diferentes aqui que eu nunca provei. Esse aqui nós temos lá, mas eu nunca provei esse, nem esses dois. Eu vou levar o Tropical. Vamos levar o da Barbie. Segunda Barbie. Tem esses Kit Kat, gente, de menta, com certeza a Maria Luisa vai gostar, e eu não. Churros, donut, tem de birthday cake, mas de birthday cake eu já experimentei aqui no canal. Essas pipocas aqui são bem famosas, e eu achava que só tinha de Oreo e de sneakers, mas não, olha. Tem de Twix, desse aqui que eu não conheço, de M&M's, olha, tem até de sorpete. Gente, ele tava querendo que a gente levasse um pacote de biscoito, só que ele era muito grande. E aí a Maria Luisa perguntou se tinha um menor, né? Ai, eu sou assim, mas eu não sei como que eu falei, não, mas eu não fui pelo preço, é pelo tamanho. E é porque depois daqui a gente vai no musical. Como que a gente vai levar tanta coisa nesse musical, gente? Não tem como. Eu acho que deu. Nossa bolsa tá bem cheia, só que tipo, a gente só pegou dois salgados. Tô pensando em levar alguma bebida diferente. Olha isso, uma fanta de pêssego. Cadê a Sui nesse momento pra traduzir de alguma coisa? Nós já chegamos aqui no nosso quarto com uma mega sacola de doce, e chegou o momento de experimentar tudo isso aqui. Gente, nós compramos muitos e muitos doces. Essa sacola tá cheia e pesada. Vou dar um spoiler aqui pra vocês, olha isso, gente. Tem tipo, muita coisa. E dessa vez nós vamos experimentar os doces de uma maneira um pouco diferente. Vai ser em sorteio, ó. A gente vai colocar a mão aqui e o que vier a gente vai experimentar. Estamos só esperando a nossa amiga que ela vai gravar, porque eu e Maria Luísa nós vamos ser as corajosas e vamos experimentar todos esses doces aqui. Gente, agora nós temos a nossa câmera girl. Tá preparada? Tá preparada, Estela. Então vamos começar a experimentar. Fecha os olhos. Fecha os olhos, vem, vai. Pode gravar aqui a mãozinha dela. Ela não pega lá do fundo, gente. Seguro. Vai. Pega logo! Tcharam! Um Kit Kat de donut. Gente, vocês já viram isso? Já provou? Não. Não provou? Então nós vamos provar um Kit Kat de donut. Olha, a gente tem que dar... Deixa eu ver. Não, eu que escolhi. É isso, gente. Mostra aqui como você tá abrindo. Olha. Olha, gente. Ele tem duas camadas, tá vendo? Tem uma camada aqui e aqui. Ai, parece bom. Não é bom, não. Gente, não tem gosto de donut. Tem gosto de caramelo artificial. Quer dar uma mudida? É. Hum, hum, hum. Ai, gente, já começamos juntos. Calma, pode ficar pra você. Nossa. Qual é a nota, gente? Eu vou dar... Um. Dois. Porque pode ser que tenha piores. Qual a sua nota, Maria falou? Também. Um. Nossa, gente, vocês estão... Agora é a minha vez. Tá, eu vou nesse aqui que caiu. Gente, cereal da Reese's. Reese's, é assim que fala, gente? Reese's Puff. Reese's Puff. Bom, pra quem não sabe o que é Reese's, é esse chocolate aqui, ó. Ele é bem famoso. Acho que ele é mais famoso nos Estados Unidos, né? Acho que sim. Uhum. Eu vim lá pra ver. Nós temos aqui o cereal. Sim, mas... É aí que a gente vai vendo onde foi a facada. É aí que a gente vai vendo onde a gente gastou dinheiro. Vamos ver como ele é? Amanhã eu quero levar alguns doces também pro pessoal da minha turma experimentar. Eu falei que eu ia levar. Nossa. Que bom. Gostou? Eu queria que eu tava amanhã. Parece, tipo, um nescau bowl sem cor. Parece ração. Parece, ó. Parece ração. Parece ração, gente. Vai. Ai, agora eu fiquei com... Vou ficar com um gosto da ração na boca. Ó. Nossa, tem cheiro forte. Tem cheiro de amendoim muito forte. Acho que esse doce é, tipo, de... É de amendoim. Ai, eu vou fazer assim, ó. Só não. Hum. Bom. Hum, é bem bom. Calma. No final ele vai ficando melhor. Não gostou? Não gosta de amendoim. Vai. Ai, tem gostinho de amendoim. Um salgadinho. E aí mistura com doce. Gente, vocês não gostaram? Não. Eu gostei. Ah, pode levar tudo para os seus amigos. Como que eu vou levar isso aqui para os meus amigos, gente? Assim, bota na bolsa e leva. Vai. Vai, vai. Qual o próximo? É de cookies. Ah, é alguma coisa de cookies and cream. Que são mini bites. Que devem ser pequenininhos. A embalagem. Ah. Ah, é tipo um restar o bowl. Ah. De cookies. Olha, meninas. Review. Review. Vamos lá experimentar isso. Eu acho que isso... Eu não vou gostar disso. Vai. Pega aí. Parece, tipo... É horroroso. Parece recheio de óleo. É muito ruim. É muito ruim. Não é ruim. Não é bom. É horroroso. Mas não é ruim, gente. Ah, a gente não deu nota para o cereal. O cereal eu vou dar 9,5. 2. 4. Esse eu dou 1. Esse eu dou 6. 1. Gente, isso é muito ruim. Muito ruim. Você vai querer ficar com isso para você? Não sei. Está final de ser. Depois a gente vai fazer aqui as divisões de quais a gente vai ficar. Vamos para o próximo. Esse aqui gostei do biscoito de óleo. Estou logo muito cheio de óleo. Se você pegar o biscoito de óleo. Estou falando em óleo. Gente, óleo de red velvet. Tem tudo para ser bom. Tem, porque eu amo red velvet e amo óleo. Acho que ela ficou o favorito da vida, óleo. Será que vai ter gosto de red velvet? Será que ele é vermelho? Ele é vermelho. Olha, gente. Olha, ele é vermelho. E dentro é branquinho. Não, tem cheiro de red velvet. Já achou? Tem, tem cheiro de red velvet. 1, 2, 3. Gente, tem gosto de red velvet estranhamente. Cara, tem gosto de red velvet. Parece que eu estou comendo um biscoito de red velvet. O que eu estou comendo? Nossa, eu gostei. Gente, eu não gosto desses óleos de sabores... Nossa, gostei bastante mesmo. Não gostou. A câmera. Gente, eu gostei desse óleo de red velvet. E eu não sou fã desses óleos de sabores diferentes, sabe? Mas eu gostei dele. Hum, eu gostei muito. Hum, é bem bom. Nota pro óleo. 9,5 também. 9. Hum, 5. Foi o mesmo. Pelo amor, eu achei que ela ia botar tipo 2. É, 1. Gente, ela quase vomitou o negócio. Ela veio assim... Nem deixa de comer. Tá. Vai, next. Tentei muito doce. É uma barra do Harry Potter. Harry Potter não, né? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Que é tipo o ticket do... É. Do trem, né? Sim. Nossa, não aguento mais pegar trem. Gente, eu acho que vai ser um chocolate ao leite normal. Eu acho que não vai ser. A gente vai regar mesmo na loja. Tem crisped rice. Vai ser tipo um crunch, sabe? Vai ser crunch. Ai, ele é bonitinho. Não tem nada. Não é? Aquele do Willy Wonka, mais parecido. Que você procura a barra. É o bilhete. É o bilhete? É o bilhete. Não é só uma barra. Ah, é igual o da... Igual a capa. Nossa, deu uma mordidão. Não, vai com tudo. Tem que ter esse problema. Hum, gostoso. Ah, gente. Não é o melhor chocolate. Não, mas eu gosto de chocolate. Tem chocolates mil melhores, mais baratos. Não, é só pela estética dele. Tipo, pela emoção de são de chocolate. Mas foi o melhor até agora. De todos. Nossa, não. É o bilhete normal, assim. O melhor pra mim foi o cereal. Nove. Nove também. Hum, sete. Nossa, o melhor. Sete. Foi o melhor até agora. Sete. Tá, eu vou em um que eu acho que não tem como ser ruim. Ó, mostra aqui. Não. Não tem como ser ruim. É ó. Gente, olha. É uma pipoca de Twix. Se isso for ruim, eu sou uma banana. Nossa, não cheira bom, né? Não tá pro quente. Mas eu vou quente, não. Gente, nada demais. É uma pipoca. Pipoca doce. É, pipoca doce. Mas não me lembra. Mas não é ruim, não. Não, não é ruim. Mas não lembra Twix, realmente. É boa. Não, eu gosto. Eu gostei. Super comeria assistindo um filme em casa, assim. Aham. Tá vendo? Uma pipoca doce. Mas não parece de Twix. Eu venderia, na verdade, como uma pipoca... De chocolate. De chocolate com caramelo. Mas não tem gosto de caramelo. Mas tem... Ah, mas aqui, ó. Tem caramelo. Você dá pra ver que tem. Você vendo? Isso aqui é caramelo. Ah. Nove, meio. Acho que uns oito. Oito também. É, eu ia pegar um. Mas, next. Esse eu tava querendo provar, hein. Barra do Mr. Beast. Esse promete muito. Vocês conhecem o Mr. Beast? Então, eu devia provar, né? Sim. Eu tava vendo... Pode abrir, né? Será que vai ter um... Eu vou abrir sem rasgar muito a embalagem. Será que vai ter um negócio assim... Você foi convidada pra passar do próximo vídeo? E eu que vou, né? Porque, assim, quem sabe... Mas eu que paguei. Eu que paguei o valor da barra. Não, mas você vai ter que me pagar o valor de tudo que eu gostei aqui. Pra você ir lá concorrer a 10 mil dólares. É chocolate amargo essa? Não. É a leite. Ela tem que ter chocolate amargo. Tô falando que são só quatro ingredientes. Chocolate amargo. É. Gostou? Muito bom. Hum. Chocolate amargo da Lindet. Não, sabe o que eu ia falar? Parece chocolate amargo da Dengo. Eu achei igual chocolate meio amargo da Hershey's. Espera. Espera aí, olha aqui. Hershey's. Lindet. Dengo. Não. O meio e o chocolate lembrou tudo. Mas e aí, gente? Notas, notas. Quais são as notas? 10. 8,5. 10. 10? Muito bom. 8,5. Então, deve ser melhor, porque o café é mais exigente. Vamos lá! Um salgado agora. Eita. Um salgado. Um Cheetos. Vem cá, minha câmera girl. Cheetos Flaming Hot Crunch. Hot? Ele vai arder. Efeito com real cheese. Com queijo de verdade. Gente, ele vai arder. Ele vai arder. Um cheese grill, olha a cor. Nossa senhora, ele é mais vermelho que essa sacola aí. Nossa senhora. Tintinho. Um, dois, três. Nossa! Imagina comer um pacote disso. Ninguém compra isso e come com prazer. Nossa, que gostoso. Cara, eu não achei tão ruim. Achei horrível. Não é ruim, mas é igual uma pimenta. Mas agora eu não gostei. Tá bem calorida. Ai, mas eu esperava pior. Ai, tipo, se você raspar, se fizesse um tempero... Your time! Achei bom. Não é ruim. Não é ruim. Não tá queimando. Muito dramática. Ai, não. Sai fora. Olha aqui, se você comer esse aqui, eu te dou um pound. Não quero isso. Você não vai ter que me pagar a nossa aposta. Ah, então tá. Eu já não ia pagar a mesma. Notas. Eu vou dar sete. Três, porque ele cumpre com o que ele tá prometendo. Sete. Sete. Mas eu não gostei. Não compraria pra comer na minha casa. Mas eu também não, gente. Next. Look, girl. Gente. Você vai falar de menta. Eu queria provar. Menta e dark chocolate. Será que ele é verde? Ah, gente. Eu tenho medo de que é. Eu acho que tem coisas com cores assim. Chega aqui pertinho. Vamos gravar. É. Ele tem verde. Nossa, mas o verde dele é bem menta mesmo. Putz, será que a gente vai ter... Nossa. Parece que tem umas coisas que brilham no escuro. E um cheiro de menta? Muito cheiro de menta. Ai, eu não quero. Tem cheiro de basta de dente. Quarto é esse. Pega a metade. Vamos maior. Vai. Um, dois, três e... Horroroso. Me dá meu balão de água. Um, dois, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro de dente. Não entendi. Será que vai dar uma encapada? Não, mas depois eu pego aí. Não, eu ia encostar assim. Poxa, eu vou botar aqui. Chega, chega, chega. Mas eu vou beber também. Mas vai, vai, vai. Gente, horroroso esse kitkat de menta. Gente, eu não daria nem pro pessoal que eu não gosto, sabe? Nossa, aqui pra você. Prova. Não é ruim. Eu achei que a Maria Luiza ia gostar, porque um dos sorvetes favoritos dela é choco menta. Eu adoro. Eu acho horroroso choco menta. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Você gosta de choco menta? Não. Eu gosto. Então vamos. Chega mais perto. Vamos pra mais um. Tão. O último. Nossa, o Kinder Ovo. Da Barbie. Não é um Kinder Ovo qualquer. Tem que mostrar a embalagem. Gente, é o Kinder Ovo da Barbie. Nunca vi isso no Brasil, o Kinder Ovo da Barbie. Eu acho que ele não é do Kinder Ovo. Ah, é branco. Ele brilha. Eu quero ir lá do Estrela. Tem brinquedo. Tá um molado branco. O chocolate não deve ser bom, gente. Sinceramente. Tem duas caras de chocolate daquele arco. Ah! O nosso brinde é um quebra-cabeça. Ah. Não gostei. Esse quebra-cabeça de papel. É um quebra-cabeça de papel. Tá bom. Que vale a intenção. Acho que podia ser uma mini Barbie. Podia. Eu vou no chocolate branco. Chocolate branco? Não, preto. Não vai. Já fui. Já? Ai, gente. Chocolate normal. Tem muito o que dizer. Só fiquei decepcionada com o brinde, gente. Pô. Quebra-cabeça? Sacanagem, né? Notas! Prova, Maria. Ai, ela não provou. Você quer quebra? O branco ou o preto? O branco, deixa eu ver. Bom. Tá. Eu não. Eu vou dar cinco. Cinco também. Cinco. Então tá. Eu tô no consenso, ele. Bom, e agora, gente, nós ainda temos muitos doces, porém, como o vídeo tá longo, a gente vai deixar pra um outro vídeo. Então, ó, eu vou guardar aqui e cola dentro da mala. É, vai direto pra minha mala, gente, que eu vou levar pra minha mãe, ela vai experimentar comigo, os que sobraram aqui. E ainda, ó, tem muita coisa legal aqui. Vou dar um spoiler. Tem bala de cerveja amanteigada. Será que é bom? Não. Provavelmente não. Bom, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E se você assistiu até aqui o vídeo, quer dizer que você, ó... É um huge fan do canal. É um quê? Huge fan. Que isso? Não tô muito grande. Então, vamos criar um segredo aqui? Deixa eu pensar. Se você assistiu até aqui, o nosso segredo vai ser, coloca aqui nos comentários, você viu na hora do Oreo? Do Oreo. Do Oreo. Quem não assistiu até aqui não vai estar entendendo nada aqui nos comentários. Então vai ser, ó, um segredo nosso aqui. Vocês vão compartilhar aqui o nosso segredo. Então, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e tchau!